Deixa eu já falar uma coisa para vocês. A gente está em um curso de streaming. Curso de Operatório de Atem com ênfase em streaming. Então vamos só dar uma dica para você. Se você está fazendo streaming com seu Atem, evite fazer cortes com efeito. Tipo isso aqui. Evite. O que acontece? Ele vai ter que processar todo esse sinal aqui. Esses dois segundos ele vai ter que processar. Quando eu corto seco assim, o processamento é menor. Não vai ter muita diferença. Ele analisa pixel por pixel. O codec de streaming, o H.264, ele vê o que mudou. O que mudou em termos de pixel. Então o que acontece? Está mudando tudo. Uma fusão muda todos os pixels. Muda tudo. Então ele vai estar mais trabalho. E pode ser até que perca a qualidade nessa. Então evite, faça cortes secos. E se você desejar... Mais informações. Se você quiser ser um operador de suíter Atem, independente do modelo, quer seja o Mini, o Mini Pro, qualquer Atem, tenha o nosso treinamento. Dá uma consultada no nosso site de cursos. cursos.sigma.com.br e torne-se um operador de suíter Atem. Essa foi a dica de hoje. Aguardem novas dicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.